Todos aí, uma boa semana de trabalho no campo. Fiquem agora com a dupla Lucas e Eduardo. Uma boa semana, gente, e até domingo que vem. Tchau! A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a pescançar através do rio Negro. É Goanga e Paiaguas, vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o Paraguas. Tarde passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, é uma doideira, ação e o povo e pais dançar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a pescançar através do rio Negro. É Goanga e Paiaguas, vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o Paraguas. Que tempo bom que tava por lá. Deu vontade de regressar. Só voltei, eu vou confessar. É que a sábua chega em janeiro. Desbolamos um barco ligeiro. Vamos pra acolombar. Que tempo bom que tava por lá. Deu vontade de regressar. Deu vontade de regressar. Só voltei, eu vou confessar. É que a sábua chega em janeiro. Desbolamos um barco ligeiro. Vamos pra acolombar. Vai do Areaatóide. É que a sábua chega. Só voltei, eu sou bambinado. Não caio do cavalo, nem do pui, nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e pego o pingo de orvalho Com a viola Com o gato por lembre, não compro cipó por laço Eu não durmo de mutina, não dou beijos sem abraço E com conto lá na mata, capricheio em um nó Meus amigos eu ajudo, em mim eu tenho dó E com conto lá na mata, capricheio em um nó A sombra é de manhã cedo O seu vento me luarizá-la A madeira quando está bem seca Deixando o sol bem quente está lá Dois baianos brigando devagar Sai por quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se esclama por um buraco na sala As pessoas que são muda e surda É por meio de sinal que fala O outro eu viro de antigamente Quase que todos usavam bengala A brugina do peão é o saco A coberta do peão é o bala Os casamentos de roça tem festa O casão que o pobre se arregala A brugina do peão é o bala 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 A brugina do peão é o bala